Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o curso Sabores do Ayurveda Lado P, onde entre muitas coisas divertidas a gente fala sobre a dinâmica do café da manhã, de jejum, e sobre o famoso Ayurveda Feliz, onde a gente faz o nosso, digamos assim, refeição da tarde, para evitar chamar ela de lanche, e aprender a importância do como fazer para que esse alimento seja de acordo com o que você está precisando naquele dia, e de forma em que sua mente também fique bastante em paz com aquilo. Um aspecto importante na alimentação do Ayurveda é você ter satisfação mental junto de uma alimentação funcional. Se você se alimenta de uma forma muito perfeita, de um ponto de vista fisiológico, mas a tua mente está uma bosta, aquilo dali não vai ser duradouro. Então, o estudo do Ayurveda, ele tem muito o entendimento sobre Vata Pita e Kafa, que vocês devem chamar de Dusha, xingando eles, coitados. Mas, a gente também tem muito conhecimento do que é chamado de raças, que é chamado de sabores, vá lá. Mas, é assim, mais interessante chamar eles de essências. Por exemplo, eu botei uma essência, um óleo essencial de lavanda aqui hoje, na minha japa mala, e outro dia eu estava usando de gerânio. Só pelo fato de eu mudar uma coisa que os dois tendem a ser doces, ela já tem uma diferença do como que fica o estado mental. Esse tipo de abordagem, por exemplo, se você vai comer um café da manhã, um kaki, que é o que eu vou comer hoje, ou uma banana da terra com... Nossa, aquilo ontem foi muito bom! Banana da terra com pasta de amendoim e ova passa, os dois, do ponto de vista do Ayurveda, são maduras, os dois, do ponto de vista do Ayurveda, vão tender a aumentar a cafa no teu corpo, mas elas vão ter efeitos muito diferentes em relação à nossa mente. O kaki, ele vai ter um efeito muito mais leve, em um certo grau, por mais que ele seja maduro, em comparação à banana da terra com a nossa, com o amendoim e o baixa de amendoim. É um espetáculo, cara, com uma erva doce. Então, na medida em que a gente sabe o que nossa mente está precisando cada dia, e a gente consegue moderar, de acordo com o que é necessário. Ontem estava chovendo pra cacete aqui, estava ventando, estava um terror, o Agni estava esmorrando na porta. Eu nem fiz muita atividade física. Hoje o dia está lindo, está tudo lindo, está caetando hoje aqui. E eu fiz uma astanga, duas horas de astanga, e relativamente o estado mental, aprender a você, não só na parte do café da manhã, quanto na parte da tarde, que é uma hora que o vata surta, da galera, e o pessoal começa a ficar, de alguma forma, batendo a cabeça nas paredes, esperando a hora do jantar, ou qualquer coisa que seja, comendo só um negocinho pra poder esperar o jantar nosso, daí dá muito errado. Então, nesse curso de sabores da Ayurveda, lá do B, a gente vai continuar o estudo dos raças. Quem vai fazer a parte B antes da parte A, tudo bem. A gente pensou ele de uma forma LP, você pode botar qualquer lado da bolacha que você quiser primeiro. E esse curso, ele expande o entendimento dos raças, dessas essências, para o efeito que a gente tem na nossa mente, e como cada alimento ser perfeito, tanto do ponto de vista da sua barriga, do seu umbigo ficar feliz, quanto também da sua mente ficar em paz. Esse é um curso muito especial. E, se você está vendo esse vídeo agora, responde aí o link do formulário que está na descrição do vídeo, que são vagas limitadas, e vai saber quando que ele vai acontecer de novo. Então, aproveita que a gente vai gostar muito da sua presença nesse curso. Tá bom? Aguarda aí a sua resposta do formulário, que sempre que a gente forma uma turma, a gente consegue abrir esse curso de novo. Então, responde, por favor. E a gente se encontra na nossa próxima edição do Sabores do Ayurveda, lá do B. Namastê. Tchau. Tchau.